Milhares de adeptos do Sporting celebraram este domingo a conquista do seu 20º Campeonato Nacional de Futebol. Uma vitória conseguida no sofá com a derrota do Benfica frente ao Famalicão por duas bolas a zero. Para os adeptos em festa, esta foi uma oportunidade bem aproveitada. Uma alegria enorme, muito grande, uma satisfação, muito forte, muito contente pelo Sporting ser campeão. Estava à espera que fosse já hoje ou pensava que ia ser para a semana? Tinha mesmo fé que era mesmo hoje. Qual é que foi a chave desta época? É o Sporting, o presidente Varandas, o treinador, a equipa e o sócio, e o sócio e os sócios. Estavam-me a dizer que não ia ser, mas eu estava confiante, mas já estava preparada no carro com tudo para vir. Para muitas adeptas, esta foi uma dupla celebração. É o melhor dia da mãe da minha vida. Era isso que eu ia dizer, está com uma camisola a dizer mãe. Mãe Joana, ser campeã neste dia da mãe é ainda mais especial. Muito especial, muito especial. Estava à espera que fosse já hoje ou pensava que ia ser para a semana? Não, estava à espera de pijama e de repente, bora vestir, bora para o Marquês, vai ser hoje. Saíram de casa ainda antes do jogo acabar? Sim, 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 viemos a afitar-me no caminho e eu vim a relar. Com a vitória do Famalicão, o Sporting, que já tinha vencido em casa o Portimonense por 3 bolas a 0, volta a conquistar o título depois do último na época de 2020-2021, somando assim 84 pontos, mais 8 que o Benfica, com apenas duas jornadas por disputar. E aí E aí E aí E aí